Deixa eu vir pra câmera, a cinegrafia do nosso Josemar. Ó, você sabia, você já montou sua decoração natalina? Já montou, já? Não montou ainda não? Tá montando? Vai no Brasil Atacado, lá tem muita novidade pra você. São muitas promoções de decoração de Natal. Por exemplo, o pisca-pisca. Pisca, acenda-paga, acenda-paga. A partir de 10,99. Esse aqui que você tá vendo aqui, ó. Tá? 10,99. Aquele gorrinho, o bonézinho aí, ó, do papai, né, do duendezinho. O gorro do Papai Noel, a partir de 1,49. Tem também caneca natalina de 390 ml por apenas 14,39. Ó, só no Brasil Atacado você tem até 20% em desconto nas compras de Atacado. Pode dividir em até 10 vezes suas compras no varejo também, tá? Tem decoração natalina, tem toda uma loja montada pra você, tá? O encanto do Natal você pode despertar através do Brasil Atacado. Fica onde, Erli? Ofertas imperdíveis na BR-230 ao lado da Central de Polícia e do Gás. Do lado da Central de Polícia e do Gás, tá? Ó, mais informações? Entra em contato agora, 21 83 2000. 21 83 2000, ou então vai lá no Instagram, tem muitas opções lá no Instagram, Brasil Atacado, arroba Brasil Atacado no Instagram. Ou lá você acompanha novidades, ofertas, tem promoções, tudo isso. Tô falando da Brasil Atacado! Vai lá, tá? Ó!